Oi, meus amores! Aqui, Diário do BBB, no ar. Ainda estou com aquele probleminha, gente, com direito autoral. Globo, pelo amor de Deus, me libera! Libera meu canal pra eu fazer minhas lives de volta, que eu não tô gostando de ter que ficar gravando isso aqui. Quero voltar a conversar com a minha galera. Aguardem, gente. Logo, logo esse problema será resolvido. E eu vou voltar aqui ao vivo pra vocês, tá? Mas, em trazer a primeira notícia do dia, né, que já aconteceu faz um tempinho, Juliette discutiu de vez hoje com o Gilberto lá na academia. Começou, na verdade, na sala e aí eles foram pra academia, finalizou o barraco na academia. Eu quero compartilhar pra vocês detalhadamente o que aconteceu, beleza? Juliette foi tirar satisfação com o Gilberto por ter revivido uma discussão com o Lumena no BBB. A advogada afirmou que o economista fez isso pra prejudicá-la. E os dois acabaram se acusando e gritando um com o outro. Foi falso, disparou a paraibana. O desentendimento aconteceu após Juliette descobrir que Gil espalhou pela casa em uma conversa na primeira semana com o Lumena. Ela se sentou para aparecer oprimida. Você fez isso para me prejudicar, acusou Juliette. Mas você disse nada muda o que você fez. Isso para aparecer oprimida. Rebateu ela. Rebateu o Gil. Eu disse, eu assumi. Eu fiz porque eu quis. Mas você não sabe o que eu passei com o Lumena. Eu agradeci que tudo pediu a ela para sentar. Argumentou Juliette. Você tinha o direito de trazer algo que já estava resolvido. Uma coisa é você desconfiar de mim lá atrás. Outra coisa é você falar comigo e depois botar para o povo o que você achava. Tu foi falso. Acusou ela. Isso é justo? Você pegou uma frase negativa e espalhou. Você não falou tudo. Fala das coisas boas também. Para de... Para de... Maldar? O que é isso, gente? Para de maldar, pediu Juliette. Porque tu não briga com os outros. Tu não vai brigar com ninguém famoso. Não, tu só briga comigo porque eu sou fuleiro. Disparou Gilberto. Cadê? Tem mais do que ainda. Tu virou amiga de Viih Tube e pouca porque elas são famosas, por causa dos seguidores. Tu vai para onde é conveniente, acusou Gil. Você não tem o direito de julgar minha amizade com Vitória. Minha briga era com Lumena, Karol Conká e Nego Di. Ela é louca por Nego Di. Se eu quisesse, eu puxava ela para mim. Era fácil, mas não fiz isso. Disparou a maquiadora. Tu e Sara estavam lascados. Porque eu fiquei do seu lado e da Sara, então. Vocês são famosos por acaso? Questionou Juliette. Porque tu também estava na merda? Acusou Gil. Voto em Projota, que é famoso. Já votei em Pocah, que é famosa também. Lembrou ela. Enfim, aí ao longo dessa conversa eles ficaram trocando farpas um com o outro. Quem estava com razão, quem não estava. Mas no final, Juliette saiu com a fala maior. O Gil ficou sem argumento, não tinha o que falar. E a Juliette, pelo menos ali no contexto da discussão, saiu com a razão sobre o que ela estava falando. O que eu acho é que o Gil ainda se encontra perdido no jogo. Continuo achando Juliette super coerente no jogo. Não fico contra ela, em hipótese alguma. E estou um pouco chateado, assim, sabe? Com esse desentendimento. Com esses desentendimentos, né? Que já vem ao longo dos dias entre Gil e Juliette. Espero que eles resolvam. E vocês? Coloquem aqui nos comentários o que vocês acham dessa discussão dos dois. E de qual lado vocês estão. Tchau. Tchau.